Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Pene Gratinado. Essa é aquela receita típica pra você fazer no domingo. Uma receita que não dá muito trabalho, agrada todo mundo e é rapidinho de fazer. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de molho bechamel, massa fresca, mussarela, presunto e queijo parmesão. Eu vou começar preparando meu pene. Então eu tô usando aqui uma massa fresca que eu acabei de fazer e se você quiser ver a receita, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Meu pene já tá pronto, então agora eu vou levar ele pra cozinhar. Já tô aqui com a minha água fervendo, já tá salgada e eu vou cozinhar ele bem al dente, porque depois ele ainda vai pro forno. Meu pene já tá al dente, então agora eu vou escorrer ele e vou colocar ele direto na travessa pra gente misturar os outros ingredientes. E agora é só misturar os outros ingredientes. Vou misturar aqui o presunto, que já tá picadinho. A minha mussarela também já tá picadinha em cubos. E agora eu vou colocar o meu molho bechamel. E se você quiser aprender a fazer o molho bechamel, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. É importante que tenha bastante molho pra massa não secar no forno, porque não tem coisa pior do que massa seca sem molho. E agora eu vou cobrir com parmesão, pra fazer aquela crosta gratinada, deliciosa. E já era pessoal, agora é só levar ao forno pré-aquecido a 220 graus por uns 15 minutinhos, até derreter, fica aquela maravilha. Então vamos lá. Ficou delicioso o meu pene, o molho tá super saboroso, essa mistura do queijo com presunto, cara, fica fantástico. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pastaandroll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!